Salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Tec, tô aqui hoje, galera, trazendo um vídeo diferente, né? Que eu vou tá mostrando aqui bem natural como que você faz pra instalar aí um mobilador pra você jogar o seu Free Fire. Eu tô aqui com esse kit, tá? O kit mais barato que você vai encontrar aí na internet ou até mesmo comprando aí no Camilô da sua cidade, que é um mousezinho simples, esse aqui é um mousezinho, até que ele tem um ajuste de DPI aqui, é um mouse G5, esse aqui eu comprei na Shopee, talvez eu vou deixar o link aí pra vocês, por isso que vai aí, tá beleza? Então, além desse mouse aqui, a gente também tem esse tecladozinho aqui da Capon, que é um teclado membrana, não é mecânico, ele é até um pouco duro, mas já dá pra gente começar a jogar num mobilador. Os mais caros que a gente vai ter aqui, claro, é o celular, né? Fala, não me diga! Você precisa de um celular que tenha suporte ao OTG, nós vamos precisar de um hub USB, tá? Esse aqui, no caso, é um hub USB normal, só que esse aqui é 3.0. Quando você for comprar, você tem que escolher 3.0, galera, tá? Não pode ser aquele simples não, 3.0 pra ficar melhor a conexão. E o OTG, no caso eu tô usando, existe vários tipos de OTG, tem esse modelo aqui que é com cabo, e o OTG aqui do lado é USB, e aqui é o que vai entrar no celular. E tô usando também esse tripézinho aqui, um tripodezinho bacaninho, pra colocar o celular aqui pra ficar mais bacana. Quanto ao OTG, galera, existem outros tipos de OTG, como esse aqui, tá? Que eu vou mostrar pra vocês, ó, esse aqui já é menorzinho, mas ele é tipo C também, ó, e também é 3.0. Esse aqui é menorzinho, esse aqui ficaria até melhor no celular. O celular em questão, eu vou estar utilizando esse aqui, que é o A54, tá? A54 da Samsung. Esse aqui, ele tem suporte ao OTG, mas também tem aqui também o G8 Plus, tá? G8, Motorola, que também tem suporte ao OTG. Pra você ver se o seu celular tem suporte ao OTG, eu vou deixar um site aí embaixo, você vai lá, digita o modelo do seu aparelho, e você vai saber se ele tem suporte ao OTG. Mas o jeito mais simples que tem pra você saber se tem suporte ao OTG, é você simplesmente pegar o OTG, conecta no seu aparelho, tá? Pega um mouse, se você já tiver um mouse, né, ou teclado, tanto faz, você conecta direto aqui, tá? Conectando direto, você vai ver se vai aparecer a setinha do mouse lá. Se aparecer a setinha, ele tem suporte ao OTG. Só que vale ressaltar, galera, que às vezes não aparece, aí você tem que fazer o quê? Você tem que entrar no modo desenvolvedor do seu aparelho. Se você não sabe, pesquisa aí no YouTube, que vai ter alguém explicando aí como que você faz pra entrar no modo OTG, ou no modo desenvolvedor. Você vai entrar no modo desenvolvedor, vai abrir aqui as configurações, vai procurar lá o modo desenvolvedor do seu Android. No modo desenvolvedor, você vai ir aqui embaixo, procurar uma configuração que tem aqui, ó, configuração USB padrão, tá? Você vai procurar isso aqui, você vai entrar aqui e vai marcar aqui, ó, transferência, transferir arquivos. Tem várias outras opções, mas você vai colocar transferir arquivos. E aí vai estar funcionando o mousezinho aqui, ó, quando você conectar, ele vai aparecer a setinha lá dentro, ó, tá vendo? Eu tô mexendo aqui e aparece a setinha lá dentro, ó, tá vendo? A gente vai montar aqui o nosso setupzinho, tá? Pra mobilador. Nós vamos, então, primeiro, conectar o OTG aqui, né, no celular. Conectei ele, agora vou conectar aqui o hub, aqui. A gente precisa do hub pra gente poder ligar o teclado e o mouse junto no PC. No PC não, no celular. Tô tão acostumado com o PC, galera. Mudei aqui, conectei, coloco aqui também, pronto. E aqui eu já tenho o teclado e o mouse ligado aqui. Pra saber se tá funcionando tudo ok, Vamos apertar aqui essa teclazinha aqui, ó, do Windows, no teclado. Ó, vou pôr aqui junto aqui pra vocês verem, ó, o teclado aqui, ó. Eu vou apertar, ó, e tem que mudar lá, ó, tá? Ó, tem que mudar. Aí é sinal que tá funcionando, beleza? Tá funcionando agora. Vai rodar direto o Free Fire assim? Não vai, galera, porque a gente precisa do Panda, tá? Vamos escolher aqui, Panda, mouse pro. Ele é pago, tá? No caso, na minha conta eu já tenho ele. Não baixa esse aqui, galera. Esse aqui dá banho, tá? Porque ele clona o aplicativo do Free Fire e faz a alteração. Então esse aqui dá banho, tá? O Octopus dá banho. Não recomendo ninguém baixar esse aqui. Pega o Panda. Ele é 34 ou é 38, tá? Mas compensa você comprar se você quer investir em imobilador. E aqui, ó, ele já reconheceu meus jogos que eu tenho aqui no celular, tá? E ele falou que eu nem é um dispositivo conectado. Agora eu vou conectar ele aqui, ó. Conectei. Aí agora apareceu lá, ó. Dispositivo conectado. O meu já tá ativado, tá? Mas se o seu não tiver ativado, eu vou depois gravar um vídeo mostrando como é que ativa ele. Pronto. Agora já tô no Panda, tá? E aí agora aqui já vai funcionar. A setinha aqui já mudou. A cor da setinha aqui já mudou. Vocês podem ver aí, ó. Deixa eu chegar isso mais pra lá pra gente poder pegar aqui legal. Ó, a setinha já mudou. Já tem a setinha. Agora aqui eu já funciono. Só tenho que ajeitar o meu HUD. Eu já tenho um HUD pré-definido aqui. Tá? Deixa eu ver aqui onde é que tá as configurações aqui nesse canto. Eu já tenho aqui meu HUD aqui no 3. Aqui eu já deixo, já salvo aqui meu HUD. Hoje é só pra mostrar esse kit aqui, galera. E mostrar pra vocês que esse kitzinho baratinho aqui dá pra você jogar e se divertir aí. Ó, legal. Não sei se vai tá pegando legal aí o celular e a mão. Olha. Vamos aqui um... Vamos sair aqui. Vamos um gladiadorzinho só pra vocês verem aí. Ixi, mano. Nem vi se foi eu que escolhi. Eita. Olha o cara aqui já. Ai, tô errando a tecla. Eu errei a tecla, galera. Tá tudo bugado. Eu tô com os dedos errados aqui no... Calma aí. É porque a ciência aqui tá bugada, velho. É mentira! Jogando no mobile, vai ter que pôr aqui no zero. Bora lá. Agora vai ficar melhor. Tenta pegar a mão também. Então. Ah, mano. Não tô conseguindo não, velho. Porque eu tô em pé. Tá tudo ruim aqui, pô. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Vê se eu consigo passar pelo menos o cara uma vez, né, mano? Ai, parei. Tatei uma vez pelo menos, né, galera? Só peito. Opa, cadê o cara? O reflexo na tela não tá dando de eu ver ele. Agora eu vou perder, feio. Ai, que capa! Ai, galera, viu? Agora tá melhorzinho. Ai, agora eu tô meio feio. Tava olhando pra arma ali pra ver qual que era a tecla que tava ali. Olha! Olha o capa! Deixa o like aí se você tá assistindo o vídeo todo. Tá? Mais pra frente, galera, eu vou fazer o vídeo mais curto aí, mostrando como configurar. Tá? Isso aí tá... O vídeo bem... Bem padrãozão mesmo. Pera aí. Aí, ainda pegou o capa ainda. Viu, galera? Tudo é questão porque eu tava em pé, não tava conseguindo mexer nas primeiras partidas. Agora aqui sentadinho já é outra coisa, meu. É que a mão sobe quando eu lembro, né? Porque eu sou ruim pra caralho de subir a mão assim, ó. Nossa, que bosta! Tem que subir a mão, bora lá. Se eu perder essa aqui, eu vou pôr pra capturar a tela e pra filmar melhor distante pra vocês verem. Ah, o gelo, mano. O gelo não tá configurado. Ah, tá fora do gelo. Olha onde tá o gelo aqui, ó. O gelo tá lá no canto e ele tá aqui, ó. Tá no gelo ali, mas não tá saindo. Então, galera, eu vou pôr aqui pra capturar a tela, pra vocês verem melhor aqui, ó. Tá, aí eu quero filmar mais aqui de longe certinho, eu vou gravar aqui a tela aqui. Cadê? Vai, vai, abre trem. Cadê, meu Deus? O que foi pra gravar aqui? Aqui? Achei. Ué, eu não tô conseguindo trocar. Ah, o botão de gravação tá bem na tela. Ah, que troca, galera. O botão aqui, galera, de gravação aqui, ó, na tela, tava bem em cima. Eu tava apertando, o mapeamento não tava pegando nele, moçada. Senão eu tinha ganho. Mas, galera, esse é o vídeo. Tá aqui o nosso kit mobilador pra, pra, pra cobreixão, digamos assim, né? Bem simplesinho. Qualquer pessoa pode ter isso aqui, desde que seu celular tenha suporte pra OTG, você consegue ter isso aqui, beleza? Curte o vídeo, já deixa o like aí, eu vou tá fazendo o vídeo depois explicando certinho como mapear, como você configurar certinho o Panda, como ativar ele, beleza? Então é isso, eu vou ficando pro pessoal, mas eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa o like, valeu, fui! Tchau, tchau.